E vai lá onde... Ih, caramba, que susto! Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Resident Evil HD Remastered. E é o seguinte... Quem acompanhou o último episódio viu que... O Hunter cortou minha cabeça. Aí foi onde eu encerrei o vídeo, porque eu ia ter que refazer tudo. Naquela parte de lá, no Tigre, pegar o M.O.D.I.S.K., colocar as coisas lá. Enfim, aí eu fiz isso em off, só que daí o que eu fiz? Eu salvo em outro lugar, pra não precisar passar por aqueles Hunters de novo, tá? Aí outra coisa que eu fiz, eu acabei fazendo aqui em off. É nada demais, mas enfim. É aquela caixinha de joias, não sei se vocês lembram. Eu fiz... Eu combinei ela com aquela joia vermelha. E tinha um puzzlezinho, um quebra-cabeça em cima dela, que eu resolvi. E me deu essa chave aqui. Eu tenho certeza de onde que é, pelo desenho. E lá tem um Hunter. E nós vamos lá primeiro, antes de descer o buraco. Vocês lembram que a gente tem que descer aquele buraco que tem aqui pra cima, né? E vocês vão ver que eu não salvei lá debaixo da escada. Eu salvei pra cá, onde tinha um Hunter no início. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir lá. O centrão lá. O buraco é pra cá. Pra cá. Ao contrário. A gente vai lá usar essa chave e o que que tem lá. Eu lembro que toda vez que eu tentava abrir aquela porta, ela falava assim. Essa porta tem um embalinho, mas de um brasão. E é o que tem essa chave, né? Mas vamos lá. Mesmo tendo um Hunter lá. Vamos dar um pulinho lá, né? Pra ver o que que tem lá. Aí nós vamos pro lado daquele buraco. Bom, é fazer o caminho de volta. Como se a gente fosse sentido os tubarões lá. Cabana também da Lisa Travel lá. E eu tô pensando um negócio. Eu arranquei um negócio da porta lá. O emblema da porta. A gente veio de lá pra cá. Só que a gente vai ter que voltar lá. Pelo simples fato que lá tinha um elevador pedindo uma bateria. Vou ter que voltar lá e colocar de novo aquele emblema. Pelo menos quando a gente for voltar pra lá. Às vezes eu fico reassistindo aqui alguns episódios. Aí eu vou vendo coisas que eu fui deixando pontas soltas. É aqui, ó. A gente tem que já passar ralado. A não ser que o bicho esteja no meio da rua aqui. Aí vai ter que enfrentar ele. Não tô afim, não. Sai. E aí, sabia que era aqui. É, quando a gente for pra lá vai ter que enfrentar ele. Tá bem na saída da parada. Bom, a gente tem aqui o quê? Tá muito escuro. Ela nunca teve problema em pegar as coisas no escuro. Entender. Não sei mais como é que usa esse... O que é outro negócio? Tá ali, tá bom. Poxa, não é possível que tudo esse rolê foi só pra pegar aquele... Não, mas tá vermelho. Ainda tem coisa aqui. Aqui uma paradinha brilhou aqui. Ah, pegou um outro emblema daqui lá. Vem se... Ainda tá vermelho. Tem coisa pra pegar aqui. O armarinho aqui. Tem coisa pra pegar ou pra fazer. Uh, dozeiro aqui na... É agora limpão. O tiro não... O tiro não dá... Não dá coisa nele. Ele... Ele... Ele fica de boa. Olha lá. Um tapinha. Tá bom. Pelo menos já deixamos ele morto que... A gente vai ter que passar por aqui de novo. É que dava pra desviar, né? Porque ele pular, se ele não pegar a cabeça da gente igual... E fez no último episódio, aquele... Quando ele dá aquele pulo, é onde ele corta o pescoço da gente. Não é só. Ah, pegamos mais um emblema. Vai pro baú. Vamos por dois emblemas parecidos, então. Ah. Incrível que um tapinha dele só já vai a vida da gente. Você nem se compensa andar com a beireta mais, porque os bichos agora é tudo ele, né? Talvez vai ter zumbi mais. Lembra? Nem não lembrar, né? A questão é que esse jogo aqui tá diferente do clássico, né? Nem tudo é igualzinho, né? Vamos guardar as coisas aqui antes da gente descer lá pra... Pular aquele buraco lá. Vai estranho aqui? Não sei por que mais eu ando, cara. A chave aqui, não sei onde vai usar, né? Já andei tudo e não achei mais nada pra usar ela. Será que tem alguma super árvore no lugar desse spray aqui? Não sei por que mais dá pra fazer, né? Vou pegar aqui. Vamos pular um buraco lá. Vai escalar que tem cobra lá. Todo lugar tá jogando cobra na gente agora. Vamos lá. Bora lá. Aqui em cima mesmo, pode querer. Por um equipe que parece todos esses anos que o jogo foi lançado aqui, faz tempo já, né? Que o jogo foi lançado. Eu tomei pouquíssimos spoilers desse jogo aqui. Eu não assisti a gameplay nada dele. Eu sabia que um dia ia jogar. Tem jogo que eu compro e demora muito que nem o Resident Evil 7. Já comprei faz muito tempo. Acho que uns dois ou três anos, eu acho. Dois anos, pelo menos, faz. Eu ainda nem instalei. Tá lá na Mistin, lá. Bom. Na vida eu vou deixar ela meio por assim ainda, porque eu acho que dá pra... Aventar algum tranco. Vou pular aqui. Temos livrinhos. Vai pegar o último livro, volume 1. Último livro, volume 1. O que que ele faz? Abre. Opa. A medalha está escondida dentro desse livro. Outra medalha, mano? Enfim. Essas medalhas a gente nunca sabe onde usar depois. Opa. Consegui sair. De todas as maneiras possíveis, fugir apenas para perceber que não tenho saída. Estive em todos os lugares, um laboratório com um grande tubo de vidro cheio de formal e aquelas cavernas escuras, úmidos e sinistres e agora, o vazio. Apesar que eu não queria acreditar nos meus olhos, mas aquele sapato de salto alto familiar no corredor foi como reflexo. O nome veio em minha mente. Jessica. Não quero acreditar que elas estiveram no mesmo destino que o meu. Não, 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 não. Mas eu vou, eu costumo ler na hora que eu estou editando, depois. Trabalho. Charge Trabalho. Será que não vai errar aí? Não vai descer, hein? Vambora. Peguei. Olha, bicho. Ih, tem por aqui. E o barulho? Outro. O gole. Ah, ficou enroscado na esquininha ali, boa, tá gastando a munição de shotgun, caramba, o que nós temos aqui, pra cá sem saída, vamos ver o que tem pra cá, opa, o mapinha aqui, eu já desci, tá, pegou uma, tem mais alguma coisa, tem aqui, né, tá vermelho, opa, o que é isso aqui, boa, o bicho tá fazendo barulho lá, bicho, tá vivo ainda, ou não, bora, feliz que eu não tenho mais nada pra pegar, dando um stream leak nele, dando um chiliquezinho no bicho, opa, barulho de zumbi, E aí, caramba, sai, 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 tá, em cima E aí, caramba, sai, 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 sai Depois eu vim buscar. Qual é o caminho aqui? Eu vim da onde? Daqui, né? Vamos tomar uma porta aqui? Pera aí. Tem coisa pra fazer aqui. Opa! Tem coisa. Vim da onde? Tá vim dali, né? Tem caminho pra cá. Tem a vinda aqui, né? Tem a vinda aqui. Tem caminho pra cá. Tá, susto. Vai mexer com o pé na água aí. Faz uma foto de alimentação para o elevador fusível principal. Queimou? Trocar? Sim. Tá funcionando. O elevador tá funcionando. Felizmente essas ervas vão ficar aí. Olha, se eu levar pelo menos a vermelha. Cadê? Vou ter que ir. Não vai dar. O resultado é que a gente volta pra buscar aqui. 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 Ah, mano. Aqui é a cozinha lá, doido. Ah, mãe. Ah, eu conceitoi o elevador, então. Ah, mas eu preciso ir guardar umas coisas. Não tem como ir lá. Vai desce lá. Tem um monte de coisa pra pegar. Ah, é a cozinha lá. Ah, aquele elevador dele no começo tá falando que ele tá com o B, ó. Esse aqui não dá pra usar. Agora a gente tem que ver muito bem onde a gente vai pra não... Vai lá onde... Que caramba, que susto. Maluco, que susto da pega, mano. Tinha vazado por aqui já. Não tinha esse bicho aqui, não. Caralho. Gastando a minha munição com ele, ferrou. Enfrentar os boss aí, tô lascado. Eu ainda lembro que eu ia enfrentar a cobra de novo. E o Tyrant. O que mais? Tipo de boss é só. Quer dizer... Era, né? Antes. Não sei. Aqui, né? É. É, com o tempo a gente vai decorando a mansão. Depois de jogar e rejogar algumas vezes, eu acho que eu vou conseguir tá... Andando pela mansão sem o mapa. Eu lembro que pra fazer as... As finais rapidinho, na época do Play 1, Não... A gente fazer aquela final de não salvar ninguém. Era bem mais rápido. Não precisava pegar o medisco. Não precisava pegar aquelas esmeraldas. Não precisava fazer muita coisa. Era só... Pegar o rei. Bom, então nós vamos descer aquele elevador lá. Mas vamos... O que a gente faz aqui? A chave aí que não descarta. Fica andando com ela. Vamos dar essa medalha aqui. Não sei nem se vai usar agora. E agora? O que eu faço? Depois espaço só, cara. E a mesma coisa, eu uso a erva. Usa a erva pra liberar espaço. Vamos fazer um savezinho aqui. Né? Vai ser pro mal. Enquanto tiver o meu disco, vamos salvar, né? Vai acabar, tanto que eu tô salvando. 24 save já. Ah, mas... É, só lá só mais três vezes, ó. Mas enquanto é meu disco pro caminho aí. Bom. Tem aquele elevador então? Eu já tomamos um sustão com o... Eu tomei um sustão com o Hunter ali. Maluco. Chegou de surpresa mesmo. Foi a surpresa do dia. O que será que tem lá embaixo, irmão? Aqui eu nunca lembro o lado que é. O lado do pezinho dele. Ele tá só esperando pra levantar. Porque faz alguns episódios que ele tá deitado ali já. Tô esperando a chance. Bonitinha tacada. Bonitinha, por enquanto. Ele apareceu. De troca. Ele tá muito bonito. Bonitimai. Que belo. Mas eu ainda acho que eu gastei muita munição até aqui, cara. Eu vou acabar passando aperto no final. Se ele seguia a pegada que era o clássico. Nossa, a munição era rara, hein? Eu costumava desviar de 80% dos zumbis. Aqui eu matei todos. Mas enfim, bora lá, né? Eu olhei no chão ali porque ele vai levantar, hein? Levantou já. O que é o barulho? Passado que aqui tá vermelho, ó. Como se tivesse item pra pegar. Ah, não. Não tá, não. Ah, aquele corredor ficou vermelho porque tem erva lá. Erva azul e vermelho. Esse espaço eu levar. Baú. Next Station. Beleza, onde a gente vai parar? Ah, aquele lugarzinho que não abria as portas. Agora eu digitei isso aí, ó. Nada. Não tô vendo. Até um... Cadê? De novo. Outra faca. Double faca. Mais um. Eita! Aquele redzotezinho na cagada. Nossa, nesse tá quebrado. Parece que não vai abrir. Ah, lindo. A única coisa que tem aqui tá trancada ainda. Cadê aqui? Uh, rapaz. Tô precisando de cuidados, meu. Vou pegar essa erva aqui. Combinar com essa aqui. Vamos fazer um... Um barilhadinho. Pegar essa aqui. Cara, é sério que não tem nada aqui? Ah, tem uma salinha ali. Meu Deus. Aqui, ó. Tem uma... Salinha aqui, mano. Porra, como é que eu vou pegar esse monte de coisa? Essas ervas, mano. Parado, essa aqui. Ah, mano. A bateria daquele elevador lá de fora, lá. Ah, mas eu tenho que levar esses bagulho aqui. Mas eu não posso usar tudo essas ervas aqui. Ah, gente. A gente vai lá. A gente vai fazer o corre. Vai lá no baú. Vai voltar a pegar essas paradas aqui. O que tem pra cá? Tranquei? Ah, mas aqui. Sai lá onde tá os Hunter doido lá, mano. É, mas dá pra cortar caminho pro baú se eu voltar pra trás. Aqui é onde aqueles dois Hunter matou a gente no último episódio. Vamos sair aqui pelo salão, pra parte de cima do salão de jantar aqui. A gente já pega e cai no baú lá. Hum, essa bateria é pra gente... E a gente vai ter que voltar mesmo lá de onde a gente veio. Onde tava aqueles cachorro que tinha um elevador pedindo uma bateria. Vai ter que levar o emblema e a bateria do inventário pra lá. Além de todo esse backtracking aqui que fala levar e vender itens, eu gosto muito desse estilo aqui. Que não tem mais onde é muito linear, né? Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Aqui só. No mapa eu me perco tudo. Eu preciso de alguns espaços, né? Eu já matei a galera lá, eu vou... Vou ir sem levar as paradas. Vou levar só... Vou fazer o mesmo caminho e ir de volta. O que nem ter salvo, cara. E ir de volta aí, falta lá. O que é isso? Ó, sim, que eu só vou buscar as coisas lá. Vou voltar pra pegar aquelas ervas também, que ficou azul e vermelha pra trás. Que dá pra fazer uma super erva, que eu tenho erva verde aqui no... Depois... Torcei pra não aparecer um hunter. Aleatório, se aparecer, a gente vai ter que correr dele. Na beireta, não vai dar pra encarar, não. Tá ligado? Tá ligado. Devemos depois ir lá. Quê? É aqui mesmo? Ah, eu vou voltar pela porta Esse é o primeiro aqui É ruim, tem munição de magno Munição de GL Tá doido? Muito necessário isso aí Aquelas ervas também, vou fazer o caminho contrário do elevador Pegar as ervas Aquela porta nenhuma abriu, mano A maçaneta tá quebrada Fechar a maçaneta, não Ok, demais Granadas acides Granadas acides é bom contra o Hunter, mano Vou guardar Enquanto eu vou enfrentar na Bereta Na Bereta, louco? Na 12 Vou voltar por aqui, ó Já saleceu pra aquela larva azul Que é a larva vermelha E volta E volta Deitado aí, mano Se ele ficar deitar, tá suave Era aqui? Era Volta, volta que eu escutei Hunter correndo Deixa, deixa a erva aí Esse barulho é a Hunter Deixa, deixa Mas tá só de Bereta Não vai compensar gastar a nossa munição de shotgun também Ou de GL pra Pra pegar Pra pegar Caramba, eles estão andando pelo Pelo coisa Agora se aparecer o outro, lascou, rapaz É, lascou mesmo Lascou de verde e amarelo A escada no clássico subia naquele estilo Load 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 disfarçado Com a porta Beleza Vamos chegar aqui na Aquele medalhão ali Eu não imagino onde vai ser usado Mas Mas Ficou uma porta pra trás Mas ainda tem a chave da mansão Que eu não usei ela Em lugar nenhum Onde vai ser usado essa chave Tem alguma sala aí Que eu deixei passar Batida Não é possível Não descartou a chave ainda Eu preciso descobrir Porque senão Vou ficar andando com a chave E não resolve muita coisa Andar Ficar andando com a chave Beleza Essa chave está roubando espaço Bom gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Porque eu estou procurando fazer uns vídeos aí até meia hora Para não ficar nada muito Estenso Então no próximo episódio Nós vamos pegar essa bateria E vamos descer aquele elevador Da onde ficaram os cachorros Nos episódios anteriores Beleza? Até o próximo episódio E fui Até mais